Legal, tenda a choperia hoje pra você aqui na EV1 TV SA4, Léo e Fábio, Márcio Ferreira, Marcos Oliveira, muita coisa boa Costela de Chão, você tem que conhecer esse lugar especial pra você, viu? Você vai curtir flashes aqui do que tá acontecendo Forró universitário da melhor qualidade com SA4 Tem entrevista, tem muita coisa legal Não perca aqui, agora, na EV1 TV Boca, 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 passar a luta da patroa Boca, boca, se eu sei, fica louca Boca, boca, passar a luta da patroa Boca, boca, é lá EV1 TV, sigo lá, luta para nada EV1 TV hoje aqui tenda a choperia do meu lado, o Celsinho, do SA4 Ele que tava meio sumido, vai contar pra gente aí Tudo bem com você, Celsinho? Tudo bem, graças a Deus É, eu tenho sumido um tempo porque me apareciam uns probleminhas nas cordas vocais Coisa simples, eu já tô cuidando, fazendo tratamento E vim hoje aqui rever os amigos Graças a Deus, sendo muito bem recebido E por vocês também, né? E o povo tá com saudade da sua voz no palco, rapaz Então, eu também estou com muita saudade Na verdade, se faz em um mês, né? Que eu tive que deixar os palcos Mas já estou voltando, em breve, em breve Então, em breve, Celsinho de volta na SA4 aí Quem pensou que ele não chamava mais na catraca, tá chamando ainda, né? Tamo sim, tamo aí, tamo a mil por hora Já, já, né? Tá de volta É isso aí, daqui a pouco, Celsinho de volta na SA4 aí Assim que ele se recuperar 100%, né? Porque não pode esforçar, né, Celsinho? É verdade, tem que fazer o tratamento direitinho Pra não dar problema depois Aí depois tá liberado pra cervejinha Com certeza Cervejinha, de repente até escondidinho na Itamaúma Oh, rapaz Daqui a pouco a gente volta com mais personalidades e cantores aqui No Tenda Choperia hoje Tarde especial pra vocês É sempre uma noite e outra Eu tô correndo o risco de quebrar a cara Pra quem já teve o coração quebrado Com brincadinha na rada Vale a pena gostar de você Vale a pena o barato beber pra te ver Vale a pena eu dormir mais tarde Vale a pena toda essa saudade Será que compensa eu largar minha rotina de cachaça Gente, continuando aqui na Tenda Choperia Você já curtiu o Celsinho Que deu uma entrevista exclusiva aqui Que veio curtir hoje, viu? Do meu lado, o Léo e o Fábio Eles que são a dupla sensação do momento Por onde passa Já traz o próprio fã-clube pra curtir, né? Não é verdade, Fábio? É isso aí, a galera acompanha O pessoal vem É gostoso demais A festa é bacana O lugar que a gente tem ido O pessoal tem acompanhado Isso é gostoso Isso é bacana O Léo, fala uma coisa pra mim Muito show durante a semana Durante o mês aí A rotina começou Por ser final de ano Agora parece mais confraternização, né? É isso aí É bastante A gente tem bastante show particular Mas é sempre corrido Todo final de semana Tem dois, três shows aí Correria bastante Mas tá bom Sempre é bom Fabinho Repertório como é que tá? Inovando sempre, todo dia? Sempre pra cima Você tem que estar sempre atualizando, né? Agora a gente tá com música nova aí também Gravamos música nova Lançamos o clipe agora Acompanha aí Léo e Fábio Oficial No YouTube Só de dar lá Léo e Fábio Oficial A música é metade uma verdade Música do nosso amigo Cristian Luz Compositor Aqui da cidade A maioria das pessoas conhece E a música Muito pra cima Bem bacana O pessoal vai gostar muito Isso aí Continuando aqui Marcos Oliveira Acabou de fazer um show aí Marquinhos Ontem a gente já fez entrevista Hoje de novo É assim A agenda não para, né? Todo dia tem alguma coisa nova, né? Graças a Deus É sempre uma satisfação Encontrar vocês De verdade Mas tem que testar mesmo, né? Tem que ter todo dia Limeira aí tá crescendo Nos eventos Enfim, a gente tem que valorizar E tá presente em todos, né? Limeira precisa de eventos, né Marco? Com certeza Com certeza E tem melhorado, né? Tem melhorado essa parte aí E a gente fica muito feliz Quem quiser contratar Marcos Oliveira Telefone 987-72-1707 E as redes, né? Marcos com K Marcos Oliveira No Facebook No Instagram Marcos.Oliveira.33633 Isso aí Marcos Oliveira Aqui no Tenda Choperi A gente vai continuar por aqui Vendo quem tá passando por aqui E esses artistas feras Gente boa hoje, né? Muita gente competente aqui, gente Vem pra cá Ser uma bigoteira Gente boa hoje, você tem que olhar Quando você pegar Tudo bem Tudo bem Quebrou Tudo bem Retro Vinha Tudo bem Quebrou Olha onde você vai Eu sto arrbaando É o cidadão que eu tô, meu padrão, meu brasileiro, só no brincheiro, caramba, uépa, só pra mim O que é tudo bem, quebrou, que é tudo bem, quebrou, que é tudo bem, quebrou, que é tudo bem, quebrou Olha o velhinho no meio do carro, quebrou, que é tudo bem, quebrou, que é tudo bem, quebrou, que é tudo bem